Território Obscuro Olá a todos do canal, sempre estou enviando relatos até vocês, e a história que contarei hoje aconteceu com meu tio, mas usarei outro nome para ele, já que não pedi autorização para contar esse relato, e também tem outra pessoa que ainda está viva por aí. Bom, vou contar a vocês dois encontros que meu tio teve com uma fera conhecida aqui no Nordeste como Lobisomem. Sou aqui do Ceará, de uma pequena cidade que prefiro não citar o nome, já que vejo muitas pessoas daqui que assistem os relatos. Bom, a primeira vez que meu tio, que eu vou chamar aqui de José, teve um encontro com a fera, eu ainda era pequena, tinha provavelmente uns oito anos de idade, mas lembro nitidamente a cara de espanto e medo dele. Vou contar o primeiro encontro, como eu vi ele narrando para os meus irmãos, e o segundo vou relatar como se fosse ele falando. Bom, sem mais delongas, vamos ao relato. Esse meu tio sempre gostou de tomar umas cachaças, mas não bebia para cair, bebia e depois ia para casa. E no dia do acontecimento, ele passou na nossa casa, já que minha mãe era irmã dele, e disse que estava indo no bar comprar uma bebida, e na volta passava lá em casa para pegar umas pimentas dessas ardidas. Então ele seguiu. Já que a gente morava bem no interior, havia poucas casas e apenas um bar, que também era uma venda. Lá tinha algumas coisas de produto higiênico, comida e alguma besteirinha que criança gosta. Meu tio era acostumado a ir e vir sempre deste bar, altas horas da madrugada. E eu e meus irmãos, tínhamos o costume de dormir tarde da noite, assistindo filmes que passavam no SBT. Aquela época passava bem tarde, logo após a programação normal. Estávamos distraídos assistindo filmes, e não vimos nenhum movimento do nosso tio chegando. Só escutamos ele batendo na porta e gritando para que abríssemos logo, pelo amor de Deus. Meu irmão mais velho reconhecendo a voz, falou, nossa, é o tio José. E hoje ele apareceu bem tarde, pois já é duas e meia da manhã. Meu irmão abriu a porta, e ele se jogou ali mesmo no chão da sala, e já bateu o pé na porta, mandando-lhe fechar logo. Meu irmão vendo aquilo, não entendeu nada, só achou que ele estava bêbado demais, vendo coisas. E fechou a porta e perguntou se ele queria jantar, e ele ainda lá caiu tomando fôlego. Diz que não, mas que queria um copo de água com açúcar bem forte. Meu irmão chamou ele para a cozinha, fez a água com açúcar, perguntou o que ele tinha visto, já que andava até tarde por aí e não era de ser medroso. Ele tirou a faca da cintura e disse, olha aí o estado da minha peixeira. O meu irmão pegou e viu que estava cheio de sangue e com pelos, mas não conseguia tirar a peixeira da bainha, pois estava praticamente colada. Mas a caatinga que aquele sangue tinha não era normal. Fedia bode, cocô de galinha, não sei, parecia tudo isso daí. Meu irmão, vendo aquilo junto com o outro irmão, me disse, você sabe o que é isso, né? Ele balançou a cabeça e disse, que sim. Daí eu perguntei como é que tinha acontecido aquilo, já que eu gostava de assuntos aterrorizantes e também estava curiosa. Foi aí que ele começou a falar. Eu estava bebendo muito e vi que já estava meio tonto. Então mandei o seu Raimundo anotar as doses que eu havia tomado, que no dia seguinte eu ia pagar. Daí eu vim embora, me despedi de mais dois colegas que estavam lá, que até pediram para que eu demorasse mais um pouco, que eles viam até um certo ponto comigo. Mas eu disse que não, que eu já tinha ficado até tarde lá e também tinha ficado de passar na casa de vocês e pegar a pimenta. Mas pela hora já tarde, eu achei que vocês já estariam dormindo. Bom, daí eu peguei e desci na estrada abaixo, já que o bar tem duas ladeiras grandes, tanto de um lado quanto para o outro, para ir e vir. Passei pelo alto, ou rampa como vocês queiram chamar, e vi quando estava quase no final da rampa. Comecei a ouvir uns estralados de passos no mato, do meu lado direito. Mas eu não liguei, pois poderia ser o cachorro do seu Raimundo, o dono do bar, que estava me seguindo. Quando eu comecei a sentir um cheiro de carne podre e um grunhido no mato, eu peguei a faca que estava ainda na cintura e gritei perguntando quem era, mas não ouvi nada. Daí pensei, olha hoje acho que eu bebi demais mesmo, estou vendo e escutando coisas. Botei a faca na cintura e cheguei na estrada, até aqui. Quando eu senti algo me seguindo, olhei para trás e vi um cachorro enorme se esgueirando pela estrada. Mas como o mato está muito seco, eu conseguia ver ele bem. Bom, aqui eu não tinha muita alternativa, se eu fosse correr, ele me pegaria fácil. Então eu parei e mandei ele vir que eu estava pronto. E foi quando aquilo ficou em pé e saltou na estrada. Nessa hora, eu só não me borrei nas calças, porque certamente não tinha nada pronto. Mas a vontade que deu foi de fazer as necessidades a mim mesmo. Aquele bicho feio veio de uma vez pulando em cima de mim. Mas na ânsia de sobreviver, eu enfiei a faca na virilha daquilo, que caiu para o mato gritando como se quisesse falar algo. Foi o que eu achei estranho. Aquilo meio que sussurrou rosnando. Falou, corre, que se eu te pegar, eu te como ainda vivo. Nessa hora, eu corri tanto que eu perdi meu chinelo. Foi quando que eu cheguei aqui e pedi para vocês abrirem a porta. Bom, eu ouvindo aquilo quase que eu não consigo dormir. Com medo daquilo seguir o cheiro do meu tio e chegar até nossa casa. Mas felizmente, dormimos bem. Pela manhã, meu tio foi para a casa dele, que não era tão longe da nossa. E mais tarde, voltou lá em casa, dizendo que o dono do bar foi lá saber se ele estava bem. Pois na porteira do bar, amanheceu uma mão com sangue. E na estrada também, tinha umas manchas. E não era dos outros dois bêbados que estavam lá. Já que os mesmos beberam tanto, que dormiram por lá mesmo no bar. Bom, essa foi a parte que presenciei. Agora eu vou contar a parte que meu tio contou quando ele era ainda rapaz e morava com a minha avó. Ele disse que na época de rapaz, ele era muito namorador. As mulheres até brigavam por causa dele. Principalmente nas festas que tinham nos interiores. Bom, é isso que ele fala, né? Ele conta que teve uma vez que se animou para ir a uma novena que estava tendo em um povoado mais distante do que ele morava. Ele se arrumou junto com o seu irmão e foi. E sua mãe, sabendo que eles iriam chegar tarde, falou que eles dormissem na casa da tia deles, que morava nesse povoado que eles iam. E que provavelmente eles iriam ver era por lá. Os dois concordaram e saíram caminhando a pé. Já que nessa época, tinha um jumento para andar em cima, era considerado rico. Então foram, chegaram lá, viram a tia dele. E falaram que dormiriam por lá. E ela disse que tudo bem, que deixaria a porta só encostada. Porque provavelmente quando eles chegassem, ela já estaria dormindo. Eles disseram que tudo bem e foram se divertir. Lá para as onze da noite, o meu outro tio se engraçou com uma moça. E marcou de se encontrar com ela ali perto de uma porteira, que havia. Para os pais delas não o verem. E também porque naquela época, se tirasse a honra de alguma moça, tinha que se casar. Coisas que eles não queriam. Então meu outro tio avisou o tio José, que ia com esse esquema com a garota. E que se ele quisesse, podia ir para a casa da tia. Que quando ele terminasse com a menina, ia também. Meu tio falou que tudo bem. Que ia só assistir o leilão que tinha depois das novenas. E ia para a casa da tia. E nisso, o meu tio tardou a ir. Acabou chegando na casa da tia, às cinco da manhã. Mais pra lá do que pra cá. Então viu que a porta da cozinha, era a que estava aberta. E a da sala estava fechada. Entrou e viu um rastro de sangue. Que entrava e saía da casa. E ia lá para um cercado, onde havia um estábulo do gado. Ele disse que não ligou. Já que poderia ser sua tia que havia matado algum animal. E poderia ter deixado a casa naquele estado. Ele disse que só deitou. E nem deu tempo de fechar os olhos direito. Quando o seu irmão pulou em cima dele. Pedindo que eles fossem embora. Naquele mesmo instante. E ele sem entender nada disse que não ia. O seu irmão então arrastou ele. E disse, você vai sim. O meu tio ficou tão estressado. Ele disse, vamos logo então seu meduso. Tirou bem foi a honra da menina. E o pai dela agora deve estar atrás de tu né. Bom, o tio retrucou. Antes fosse um casamento. Do que uma morte. E arrastou meu tio da casa. Mandando ele se apressar. Ele não entendia nada. Só seguia meu outro tio. Que estava quase correndo. Então ele percebeu que ele olhava para todos os lados. Como estivesse procurando algo. Daí o tio José se estressou e disse. Deixa de ser frouxo macho. Tu arruma os namoros. E sobra para mim que nem dormi ainda. Então meu outro tio olhou no fundo dos olhos dele e disse. Se tu quer viver. Tu só anda. Me segue. Meu tio José disse que via o medo nos olhos dele. E não disse mais nada. Só seguiu ele. Chegando em casa. Já quase pelas sete da manhã. Meu tio José se jogou na rede. E dormiu. Só levantou de tarde. Porque a mãe dele chamou. Daí meu tio perguntou. Cadê o Francisco? Que era o seu outro irmão. Daí sua mãe respondeu. Ele está lá fora com seu pai. Já tem uma meia hora. Tio José foi lá. E viu seu pai dizendo. Eu sabia. Eu sabia que era ela. Há muito tempo eu desconfio. Daí meu tio José perguntou do que eles falavam. E foi quando o tio Francisco falou. Eu fui com a moça. Até a cancela. Ficamos lá nos beijando. E não passou disso. Eu vendo já o adiantado da hora. Deixei a moça até a metade do caminho da casa dela. E segui para a casa da tia. Achando. Que você já estava lá. Assim que cheguei. Vi um bicho. Sentado de cócoras. No alpendre. Achei estranho. Porque ela não criava cachorro. Já que ela não gostava. Mas não liguei. Já que poderia ser de algum vizinho. Daí abri a porteira e entrei. Quando eu pisei lá. O bicho veio disparado para o meu lado. E eu não pensei muito. Peguei minha faca. E acertei na perna daquele bicho. Que ele gritou e saiu correndo o mato adentro. Daí foi só o tempo. Que eu corri. E tranquei a porta. Achando que você já estava dentro de casa. E que a tia estava dormindo. Passando umas duas horas. Eu ouvi a porta da cozinha abrir. Achei. Que era a tia que já havia levantado. Então brechei pela porta. E era ela sim. Mas estava mancando. E com a perna cheia de sangue. E uns panos em volta. Daí ela entrou. Pegou umas folhas. E saiu lá para o estábulo. Não demorou muito. E ouvi outro barulho. E era você. E nessa hora. Eu já havia ligado todos os pontos. Era ela o bicho. Era ela. Por isso. Eu fiquei desesperado. Pedindo para você vir embora. E logo que eu saí para fora. Eu vi. Que ela estava olhando a gente. Lá do estábulo. E não ia pegar nós. Na forma humana. Quando eu cheguei aqui. Falei tudo para a mãe e para o pai. E meu tio disse. Que ouviu tudo e não falou nada. Mas ele disse que pensando bem. Hoje percebia que essa tia morava longe de tudo. Não tinha filhos. E seu marido vivia a noite no mato. Parece que ele sabia. E saia de casa para não virar comida dela. Enquanto ela se virava no capeta. Hoje eu não sei mais onde ela mora. Já que depois disso. Nós mudamos para a capital. E estamos aqui até hoje. Bom. Esses são os relógios. Território obscuro. Obrigado mais uma vez aí. Por contá-los em seu canal. Tá aí galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá território obscuro. Na época dos acontecidos. Eu morava no interior de São Paulo. Na cidade de São José dos Campos. Em certa época. Eu e minha família. Estávamos nos mudando para uma outra casa. A casa para a qual estávamos nos mudando. Não era uma casa velha. Nem estranha. E não tinha nada demais que chamasse a atenção. Mas alguns fatos estranhos. Nos chamaram a atenção. No dia da mudança. Minha mãe. Ao verificar as novos locais da casa. Estranhou. Porque embaixo do tanque. Havia restos de velas. De várias cores. Coisa que não é normal de se encontrar. No entanto. Ela não ligou muito. E continuou com seus afazeres. Depois de tudo ajeitado. Começamos a nos acostumar com a nova moradia. Nas primeiras noites. Ocorreu tudo de forma normal. Sem novidades. Mas após passar alguns dias. Quando já estávamos nos acostumando. Com o nosso novo lar. Coisas estranhas começaram a acontecer. Eu. Meu irmão e minha irmã. Começamos a ouvir barulhos pela casa. Ouvimos risadas. Passos. Pessoas conversando. Sendo que ficávamos muito assustados com aquilo. Então decidimos contar. Para nossa mãe. Os fatos. Que havíamos percebido. Minha mãe não ligou muito. E dizia. Que tudo aquilo. Era impressão nossa. Coisa da nossa cabeça. Devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bom. Diante daquilo. Resolvemos continuar com a nossa rotina. Pensando que não fosse acontecer mais nada. Até. Que em coisas mais estranhas começaram a acontecer. Em uma determinada manhã. Minha irmã acordou assustada. Pois ela e meu irmão. Dormiram em suas respectivas camas. E de manhã. Acordaram um na cama do outro. Ou seja. Em camas trocadas. Muito assustador isso. Luzes. Acendiam. E apagavam sozinhas. E sempre ouvíamos passos. Todos esses fatos assustadores se repetiam. Chegando ao ponto. Em que nós havíamos nos acostumado com a situação. Afinal. Éramos crianças. E achávamos. Que era só medo. Eu era muito medrosa. E sempre chamava minha mãe. Para me levar ao banheiro. Ou tomar água de madrugada. Houve uma noite. Em que eu chamei minha mãe. E ela sempre ia para o meu quarto no escuro. Então escutei os passos dela. Se direcionando até o quarto. Quando os passos chegaram perto da minha cama. Senti sua presença ao meu lado. Nesse momento. Eu pedi para que ela me levasse ao banheiro. Mas quando olhei para ela. Levei um susto muito grande. Pois não era minha mãe que estava ali. Ao lado da minha cama. E sim. Um vulto alto e escuro. Nesse momento. Quase eu tive um treco. E comecei a gritar. Berrar mesmo. Chamando minha mãe. Ela ouvindo meus gritos. Foi correndo para o meu quarto. Quando eu contei para ela. O que havia acontecido. Ela não ligou muito. E me disse. Que eu deveria estar sonhando. Que era tudo minha imaginação. Um pesadelo. Bom. Os fatos continuaram acontecendo. Até que coisas estranhas. Começaram a chegar pelo correio. E sem remetente. Uma dessas coisas. Uma dessas coisas. Era uma estranha foto. De um peito masculino. Com uma grande borboleta. Como minha mãe não acreditava. Nesses fatos sobrenaturais. Ela até achou a foto interessante. E acabou mandando fazer um quadro. O qual ela tem até hoje. Os passos. E coisas estranhas. E coisas estranhas. Continuaram acontecendo. E devido a isso tudo. Eu tinha muito medo daquela casa. Até que minha mãe resolveu nos mudar de lá. Não sei se por que. Vimos coisas demais. Ou ela também acabou vendo algo. E ficou com medo. Pois. Não tinha coragem de comentar conosco. Quando chegou o dia da mudança. Estávamos tirando os móveis do meu quarto. E dos meus irmãos. E em um determinado momento. Um dos tacos do piso se soltou. Embaixo do taco. Onde era o solo do quarto. Havia a terra vermelha. Estranhamos aquilo. Mas nem ligamos. Pois estávamos mesmo. Indo embora daquele lugar assustador. Quando fomos apagar a luz do quarto. O interruptor saltou sozinho. E voou se sabe lá onde. Porque procuramos no quarto todo. E não achamos. Depois que nos mudamos de lá. Uma vizinha disse a minha mãe. Que aquela casa. Era uma casa de macumba. E que o nosso quarto. Era o terreiro. Bom. Isso explicava muita coisa. E não era à toa. Que tantos fenômenos assustadores. Aconteciam naquele local. Finalmente nos mudamos. Para uma outra casa. Lá. Pensávamos. Que tudo iria melhorar. Mas fatos mais terríveis. Estavam por vir. Após os inúmeros fatos assombrosos. Que ocorreram na casa onde morávamos. Nós mudamos para uma outra casa. A qual era maior do que a primeira. Em um bairro também melhor. Do que o anterior. A casa era boa e grande. Eu tinha um quarto só para mim. Meu irmão o dele. E meus pais o deles. Havia sobrado um pouco mais de espaço. Pois minha irmã. Havia se casado. E não morava mais conosco. No começo tudo corria de forma normal. Sem acontecimentos fora da rotina. Sendo que levávamos nossa vida normalmente. Certo dia. Eu ganhei um cachorro. Aquele salsicha. O Bacê. Fiquei muito apegada com ele. E passou a fazer parte de nossa família. Mas algum tempo depois. Ele ficou doente. E acabou morrendo. Eu na verdade não sabia disso. Pois meu pai havia me dito que o cachorro havia fugido. Com o objetivo de evitar que eu ficasse sofrendo. Se soubesse a verdade. Passados alguns dias. Eu estava varrendo um corredor bem grande que havia na casa. O qual ia da sala. Até o quarto da minha mãe. E eu estava varrendo na saída do meu quarto. Quando eu vi meu cãozinho passando pelo corredor. Então eu corri. E vi ele seguindo pelo corredor adentro. Até a quarto dos meus pais. Morri de felicidade. Achando que meu cachorro havia voltado. Pois eu não sabia que ele havia morrido. Corri atrás dele. E cheguei no quarto da minha mãe. Onde eu fiquei procurando por ele. Afinal. Ele havia entrado naquele cômodo. Mas procuro aqui e ali. E nada. Cadê o cachorro? Nada. Nem sinal dele. Achei super estranho aquilo. E não sabia explicar o que havia acontecido. Em um outro dia. Eu havia faltado a aula. E estava dormindo até mais tarde. E eu sempre ficava sozinha durante o dia em casa. De repente. Acordei com um barulho. Como se alguém estivesse andando no forro de casa. O barulho. Não passava de jeito nenhum. E eu fiquei super assustado. Pois eu estava sozinha. Eu achava que tinha alguém andando no forro de casa. Estava bem acima do meu quarto. Como eu estava morrendo de medo. Fiquei lá quietinha. Esperando passar. E foi quando a campainha tocou. Quando eu fui olhar. Vi que era minha vizinha da frente. Me dizendo que tinha um homem em cima da nossa casa. Nesse momento. Liguei para minha mãe. Que me mandou chamar a polícia. Então telefonei para a central da polícia. Sendo que a delegacia era perto de casa. Em menos de um minuto. Estavam lá várias viaturas da polícia. Afinal. Era um cara em cima da casa. Onde havia uma criança sozinha. Os policiais reviraram minha casa. A casa dos vizinhos e nada. Não acharam nenhuma telha fora do lugar sequer. E disseram ser impossível. Alguém estar andando lá. A não ter nada fora do lugar. Como não encontraram nada. Hoje acredito que aquilo poderia ter sido um espírito. Que estava vagando por ali. Pois essa minha vizinha era espírita. E ela dizia que via espíritos. O que também sempre acontecia por lá. Era que eu sempre escutava passos no corredor da casa. Parecia que alguém andava por ali. Mas quando eu ia olhar não via ninguém. Minha mãe e meu pai nunca viram nada. E não acreditavam em mim quando eu contava o que eu escutava. Então eu parei de contar os fatos estranhos que eu presenciava. Ficando com aquele medo só para mim. E foi assim até o dia que eles presenciaram algo assustador. Eu tinha um doente. E dava várias coisas para ele. Maçãs, pombons e etc. Certo dia. Meu pai estava brincando com a minha sobrinha. De matar o bicho papão. Na brincadeira. Ele ia até o meu quarto. E jogava um chinelo. E dizia a ela. Vamos matar o bicho papão. E fechava a porta no meu quarto. Depois. Ele ia até o quarto do meu irmão. E fazia a mesma coisa. Depois de feito. Ele voltava para buscar os chinelos nos quartos. Porque ele dizia que assim tinha matado o bicho papão. Quando ele abriu a porta do quarto do meu irmão para pegar o chinelo. Ele não estava mais lá. Ele estranhou. E foi ao meu quarto. Se espantou vendo que os dois chinelos estavam lá. Arrumadinhos. Em frente ao meu altar do doente. Quando eu cheguei do serviço. Meu pai me contou o que havia acontecido. E mandou eu dar um fim no doente. Depois desse dia. Ele passou a acreditar em mim. Quando eu contava as coisas estranhas que presenciava na casa. Lá sumia tudo. As coisas iam parar em vários lugares diferentes. Até em cima dos guarda roupas. Meu pai. Depois de ter passado por aquela experiência. Achava que tudo isso era culpa do doente. Um certo dia. Minha mãe me chamou para conversar. Porque ela começou a ouvir barulhos. E sentir alguém se deitando com ela. Todas as noites. Sendo que meu pai. Estava viajando. Ele ficou alguns meses fora. Ela me disse que todas as noites. Sentia alguém deitando do seu lado. E ela escutava até a respiração. Depois o meu irmão. Se envolveu com drogas. Meu pai começou a beber cada dia a mais. E nossa vida estava virando um inferno. E nossa casa parecia estar possuída. Por algum espírito maligno. Pois todas as noites e dias. Aconteciam coisas ruins por lá. Ficou tudo tão ruim. Que minha mãe resolveu chamar um padre. Para benzer nossa casa. Ele foi até lá. Benzeu. Mas nos disse para sair dali. Pois segundo ele. A casa era muito carregada. E ele não tinha poder para tirar todo o mal dali. E que a benção que ele fez. Duraria pouco tempo. Os espíritos voltariam com mais força. E nos atacariam. Depois de tudo isso. Minha mãe entregou a casa. E nos mudamos novamente. Algum tempo depois. Ela descobriu que naquela casa. As pessoas que viveram ali. Também mexiam com espíritos. Justificando os acontecimentos. Presenciados por todos nós. Procuramos então. Um centro de um bando. Para sabermos o que se passava. E descobrimos que os espíritos. Estavam nos seguindo de casa em casa. E que não adiantaria que nós mudássemos. Pois eles iriam junto conosco. Perturbando nossas vidas. E eles só dariam um passo. Quando a família se separasse. E isso logo acabou acontecendo. Eu vim para São Paulo morar sozinha. E meus pais ficaram no interior. Eles continuaram vendo. E escutando coisas por lá. Mesmo na outra casa que eles estavam morando. Até pouco tempo atrás. Minha mãe me contou. Que ela ainda viu um vulto por lá. Eu pensando que estaria livre morando longe. Me enganei. Pois pelo que eu percebi. Eles acabaram me seguindo. Até minha nova moradia. Me assombrando ainda por um tempo. Posteriormente. Contarei o que aconteceu. Bom. Por enquanto é isso. Uma boa noite a todos. Tá aí galera. Dois relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse. Se quiser enviar o canal. O email está aparecendo na tela. E também está na descrição do vídeo. Galera. Me sigam lá nas redes sociais. Facebook. Instagram. Twitter. Todos os links. Aí embaixo. Na descrição deste vídeo. Galera. Muito obrigado. E até a próxima.